salve salve galera já está nesse banheiro mais um vídeo para quem não me conhece eu sou Jorge Nonato já tem muito tempo que eu não apareço aqui nesse canal tem gente que nem sabe que eu existo né então estou me apresentando e hoje também eu vim mostrar para vocês aqui como está meu apartamento já fez um ano que eu mudei né fez ontem de ontem completou um ano que eu mudei para cachorro do campo e eu mostrei aqui no canal como que estava o meu apartamento né como que era quando eu cheguei com as coisas e como ele está hoje depois de um ano beleza então vou mostrar para vocês começando aqui na sala né que é a entrada do apartamento aí eu vou mostrar para vocês primeiramente não repara bagunça porque né eu não preparei para fazer esse vídeo eu só quis gravar comemoração é de um ano que eu vim para cá e algumas outras coisas que eu vou fazer hoje eu vou falar no decorrer do vídeo beleza antes de começar a mostrar para vocês eu gostaria de falar uma coisa é hoje é dia 30 de junho de 2021 e eu tô indo eu vou vacinar hoje é antes que alguém pergunte ah mas você não tem idade você não é do grupo de rico principalmente quem conhece a gente mas é por conta do trabalho né de onde eu trabalho trabalho no trabalho na portaria de uma escola né então é pela tabela da prefeitura a gente já chegou na nossa vez de vacinar ok aí eu vou tentar registrar para vocês então galera aqui é a sala né do apartamento é algumas alterações que tiveram desde a última vez que eu mostrei é esse sofá que eu comprei nem acabei comprando depois depois eu vou fazer um review mostrando direitinho não só do sofá mas de outras coisas que eu comprei depois de mudar para cá para quem não sabe eu sou divulgador da loja magazine luiza comprei também essa cadeirinha neo aqui aí eu vou fazer alguns site alguns reviews dos produtos que eu compro e vou postar um outro canal um canal que eu tenho também aqui e vou deixar aqui na descrição do vídeo beleza aqui está cozinha né lembrando que eu não preparei para gravar o vídeo então não repare realmente a bagunça mas está do jeito mais ou menos do jeito que que era né aqui também tem a a plaquinha de 100 mil agora a meta é chegar um milhão né se deus quiser a gente vai trabalhar por isso eu vou tentar voltar com esse tipo de conteúdo então espero que você goste para chegar enfim a tão desejada um milhão gostando que agora galera meu quarto realmente eu não arrumei nada só abri as cobertas aqui mesmo o baúzinho aqui o meu guarda-roupa que todo mundo conhece né com as minhas com os troféus dos eventos de motoclube que eu vou já tem mais de um ano que não acontece muito a gente está esperando a volta para renovar esse esse essa parte aqui eu vou ver se eu se eu desembolo uma forma de jogar lá na parede para aumentar o leque mas aí eu vou pensar direito uma forma esse aqui é o quarto do miguel né galera então tá bagunçado eu já falei e tem esse sofá velho que eu trouxe da sala vou decidir que eu vou fazer com ele está muito acumulado aqui por causa de um detalhe no vídeo de entrada lá vocês perceberam que eu não tenho mais o carro eu mostrei minha garagem não tenho carro há muitas das coisas que ficavam no carro eu tive que trazer pra cá aí eu meio que encostei aqui dentro de outras coisas que adquiri depois depois no outro vídeo vou explicar sobre isso eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa aqui está a declaração de que eu trabalho na faop essa declaração é que vai me comprovar que trabalho vou chegar lá vou apresentar para que eu consiga ser vacinado vou contar um segredo para vocês galera confesso que eu não gosto de vacinar muito não é por causa de ser vacina de convite de pandemia não medo de vacina não na verdade eu não gosto de tomar vacina nenhuma eu tô devendo no meu cartão de vacinas algumas vacinas para tomar é esse eu vou tomar porque a empresa tá cobrando né claro que eu trabalho exposto lá na escola então tem que tomar essa vacina mas eu tô devendo umas outras aí eu vou ter que tomar também e aqui está meu banheiro galera não teve também muita alteração depois da última vez que eu gravei ele mas é só para registrar mesmo beleza então agora eu vou lá vacinar eu tô contando aqui porque do horário já são dez horas da manhã dez e meia já quase onze horas na verdade e lá acho que fechei meio-dia então eu tenho que pegar só meu documento ali no baú da moto porque eu preciso levar né para comprovar pessoa para tomar essa vacina E aí E aí E aí E aí E aí e galera não vejo a hora de tirar essa Máscara Viu Nossa este enche o saco, para andar você não respira direito, estou quase chegando já na upa ali, tomar essa agulhada de uma vez, minha GoPro está descarregando, se ela descarregar eu vou gravar com o celular, beleza galera, vocês vão perceber uma diferença aí, mas eu estou levando o celular aqui, se caso descarregar eu vou ter que gravar com ele. E assim ficou pronto. Como vocês viram aí, estou meio uma agulhada no braço, até que não foi tão mal assim não, agora é esperar, acho que são três meses para tomar a segunda dose. Pronto galera, já estou aqui em casa depois de ter ido vacinar, confesso que eu não senti nenhuma reação, dor eu já imaginava, só que assim, como está recente, pode ser que eu sinta algum sintoma ali, mas pelo que o pessoal fala é normal, agora é esperar a segunda dose. E também galera, vou encerrar esse vídeo aqui, se você chegou até o final, provavelmente você gosta desse estilo de vídeo, e eu estou pensando sim em voltar com ele. Então, se você chegou até aqui e gostou, deixe seu like aí para ajudar, se não é inscrito e se inscreve no canal, beleza? E igual eu falei, eu vou tentar voltar com esse tipo de conteúdo, meio que vlog, né? Quem sabe aí com os motovlog, porque eu não falei no começo do vídeo, mas eu estou pensando em trocar de moto, né? Já que eu vendi o carro, né? Eu estou pensando em trocar de moto. Aí quem sabe com uma moto nova eu volto a fazer uns motovlog, mas aí vai depender do feedback de vocês, que eu sei que a maioria não acompanha esse estilo de vídeo, né? Vieram por causa dos memes. Mas se você que está assistindo, igual eu falei, chegou até o final, pode ser que goste desse conteúdo também, entendeu? E eu faço com o maior carinho, com a maior dedicação, ok? Então, para fechar, deixe seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu! Fui! Fui!